Cuidado com o que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, porque uma palavra mal colocada afeta relacionamentos e a convivência e a respeito deste assunto que vamos conversar hoje aqui no nosso canal no YouTube. Olá, sou Marcelo Dóler. É um prazer estar com você aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e me dar aquela força para conseguir chegar aos mil inscritos. Eu conto com você. Aos já inscritos, muitíssimo obrigado. E agora o YouTube liberou a aba Comunidade ao nosso canal. Dá uma passadinha lá e aproveite para conferir algumas das nossas postagens. O que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa? Diga a você mesmo. Essa sabedoria dita pelo pensador romano Senec, que as pessoas deveriam ao menos tentar pôr em prática. Todos sabem que a palavra é o reflexo do que se pensa e deseja e que ela tem um impacto direto na vida, seja para agradar ou para agredir uma outra pessoa. Olha, e não é só quem não tem papas na língua que se atrobela ao falar demais, da forma ou na hora errada. Na maioria das vezes, não se mede o impacto que uma palavra pode ter. Aprenda uma coisa. A palavra levanta ou derruba. Emociona ou fere. Traz felicidade ou decepção. Então, aproxima ou afasta. A palavra tem o poder de exprimir o amor, a alegria, o respeito, a admiração, a generosidade, mas também, da forma como é falada, pode carregar a inveja, o ódio, o sacasmo e o ressentimento. Por essas e outras verdades, é tão importante ter cuidado com o que você fala e como se fala, o tom da voz. E não se esqueça que a palavra vem acompanhada de gestos, da respiração, de um ritmo que também fará parte de como ela será compreendida por outra pessoa. E saiba de uma coisa. Cada instante da sua vida é moldado pelo que se fala. E não é à toa que muitos repetem por aí que pensamentos positivos e palavras otimistas ajudam, enquanto os negativos encontram obstáculo a mais. Por isso, é importante entender aqueles que defendem que a palavra é uma mantra em ação, materializa, ela reflete os sentimentos das pessoas. Você que está me vendo neste vídeo, fique atento. Cuidado com suas escolhas, porque uma palavra mal colocada afeta relacionamentos e a convivência. Ao falar, conte até três antes de dizer certas coisas, porque depois que saiu da boca para fora, naquele dito momento, conforme a entonação, pode gerar compreensão ou incompreensão. Não tente entender o coração das pessoas. Não tente entender atitudes ou palavras que não condizem com a sua realidade. Seja feliz com as suas convicções e com a sua fé. Saiba que pequenas atitudes, mesmo que erradas, não refletem o caráter das pessoas. É preciso conhecê-las a fundo. Tome cuidado com o que você fala. As coisas que saem da sua boca e as suas atitudes têm mais poder sobre o seu futuro do que você imagina. Fale apenas quando souber que não irá se arrepender. Fale apenas quando tiver coragem e vontade de aceitar as consequências da sua fala. Algumas pessoas têm a mania de dizer o passado é passado e ponto final. Mas muitas não percebem que o passado em suas vidas continuam sendo presente e influenciando as suas decisões e na busca de sua tão almejada felicidade e a conquista dos seus objetivos. Você que está me assistindo agora, sugiro que pare por um momento, analise, se muitas das suas decisões no presente não estão diretamente ligadas a alguma forma de se expressar no passado. Alguma palavra colocada que machucou alguém. Por isso, as palavras têm um peso enorme. Com uma simples frase, você pode tornar o dia de alguém muito mais feliz. Com uma palavrinha desencaixada, você conseguirá ferir profundamente uma pessoa. E assim por diante, sabe? Aquela palavrinha que sai da boca sem pensar e se for mal interpretada, vai acarretar uma série de maus entendidos. Para que você possa se refazer, liberte-se. Comece se perdoando e depois, naturalmente, vai perdoando as pessoas que você feriu. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo.